Agora meio-dia, 23 minutos, vamos falar do frio? Friaca hoje, né? Segundo os meteorologistas, vem mais uma frente fria por aí, isso quer dizer que vem chuva e depois vem o frio. Vamos pra lá então? A gente vai na Ipagre, o Vitor Lexon tá lá, vai trazer mais informações, conversar com o Marcelo Martins. E aí, responde pra gente, até quando vai essa friaca? A gente tem que cuidar com as baixas temperaturas e a chuva, hein, Vitor? Conta tudo pra gente. Isso aí, Maria. Como prometido, vim aqui na Ipagre pra gente entender como vai ser, como serão os próximos dias de inverno aqui, não só na região da Grande Florianópolis, mas como também no estado. A gente teve a primeira quinzena do inverno, né, Marcelo? Podemos dizer rigorosa, tivemos aí dias bem frios. E a gente quer saber, essa frente fria que tá prevista, vai vir mesmo? Vai ter chuva? Conta tudo pra gente e não nos esconda nada. Bom dia. Olha, bom dia, bom dia a todos de casa. A gente tem um frio úmido, né, que é associado ao vento, umidade, temperatura baixa, deixa a sensação mais ainda. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá com 15 graus e a sensação do... térmica em torno aí de 6 graus por causa justamente do vento. Aqui em Floripa, é isso? 6 graus? Isso, aqui em Floripa, né? Ou seja, quem tá dentro tá sentindo os 15 graus. Quem tá fora do ambiente, exposto ao vento, a umidade, tem essa sensação de 6 graus. E vai ficar assim em boa parte da semana. Chove, chove em boa parte dos dias. A gente vai ter um sistema de baixa pressão que vai manter a nebulosidade aqui na região da Grande Florianópolis. O frio úmido, temperaturas mínimas em torno aí de 8, 9 graus na região da Grande Florianópolis. Mas as máximas não ultrapassam muito 15, 16, 17. Ou seja, frio. E a gente vai ter um reforço de massa já fria lá no final de semana. Aí dá uma boa secada e esfria mais ainda. E até quando, mais ou menos, vai essa frente fria? Pelo menos esse frio ali, o úmido, é até sexta-feira. E o final de semana, sábado e domingo, é um frio seco. Só que mais forte ainda do que é no início dessa semana. Tá aí. Preparem os casacos e os guarda-chuvas que o inverno tá vindo com tudo mais uma vez, mais uma semanada aí de frio intenso e de chuva. Volto com vocês aí no estúdio, Maria. Tá certo, Vitor. Obrigada, Marcelo, também pelas informações. Então, gente, vamos resumir o que o Marcelo falou aqui. A sensação agora em Florianópolis está de 6 graus. No termômetro, a gente tem 15, 16. Mas a sensação, por conta da umidade do vento, chega a 6 graus. É por isso que a gente tá sentindo tanto frio hoje. E vai continuar assim nos próximos dias. Já, já eu vou chegar com a previsão do tempo aqui também no SCC Meio Dia. Obrigada, Vitor. Obrigada, Marcelo.